Eles que se formaram em 2016 lá em Camaçari, uma banda com, assim como nós, formada e unida pelo amor aos anime songs e estão aqui agora, diretamente no pódio 2023, ao Rafael, Nildo, Will e Ludi Sumairu! Música 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 Vá! Fim de um ruso nipolito! O coração de baixo Fica aí na casa E quem será? O tanto a cui ocito Está em meu modo só O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?